Hoje temos 4 redazinhos em um único vídeo e eu trouxe eles pra gente escolher um pra finalizar, mas falo sobre isso já já. Um deles eu escolhi na hashtag QuartunSuson2 e os outros 3 eu puxei lá do nosso servidor no Discord. Inclusive se você quiser entrar no nosso servidor também, fica ligado na comunidade do canal que eu dropo de vez em quando o link por lá. Inclusive na data de publicação desse vídeo, 23 de novembro de 2020, o link tá lá o dia todo também pra você entrar. Pra quem tá chegando agora, eu sou a Mack e o que eu tento aqui no canal é mostrar tudo que eu tô fazendo no momento que esteja relacionado com desenhos. E no meio disso eu faço também os redazinhos a partir da criação de vocês, que é sempre muito legal. Se quiser participar, poste o seu desenho na hashtag Desenhando Com Mack ou no nosso servidor no Discord, que eu fico de olho por lá. Eu dou preferência em escolher desenhos criação sua porque não teria graça de redesenhar um personagem que já existe. E também eu tento escolher desenhos com alguma descrição pra eu saber sobre o personagem ou o que você gostaria de dica. E por enquanto é mais ou menos isso aí. Bom, esse primeiro desenho incrível aqui é da B-Bom, que trouxe uma cabra doida, segundo palavras dela aqui na descrição, que ela usou pra testar um novo modo de pintura. E cara, eu gosto muito disso aqui, tanto que me deu vontade de redesenhar. As cores estão muito legais, tem uma mistura de fofo e de medo ao mesmo tempo, efeitos ali na cabeça que dão um toque bem interessante, e eu gosto muito desses formatos também. Acho que você usou muito bem as formas e espaços negativos de desenho, e ele tem uma leitura super boa sem espaço pra confusões. Top! A B-Bom também fala que trouxe pra eu analisar, mas eu vou dizer que eu não teria informação suficiente pra analisar não, viu? Sempre acho mais fácil fazer isso com os meus próprios desenhos. Mas acredito que redesenhando eu consiga passar o que eu faria, mas que também não é regra nenhuma. Só o que eu senti mesmo que eu deveria fazer quando eu fui redesenhar. Tentei não demorar muito no sketch pra justamente deixar o desenho mais solto possível, e desenhar com mais liberdade. É o que eu tô tentando daqui pra frente. Ali pro meu redesenho, eu tentei puxar ele pra um ângulo um pouquinho diferente, e mais visto de baixo. Geralmente o que eu faço é puxar pro 3 quartos, né, pra uma pose mais padrão, mas aqui eu quis manter bem o que a B-Bom trouxe, né, o que ela escolheu, porque eu achei que ficou muito legal. E como essa cabra doida me dá uma vibe de fofa, mas com um ar maligno ali por trás do que não tá escrito, acho que a visão de baixo e parecendo que ela tá levitando, ou mesmo numa posição de superioridade, né, com relação a quem tá vendo, pudesse ser interessante. Então foi o que eu fiz aí. Outra mudança que eu ando tentando fazer nos meus azinhos também, é fazer com que as coisas pareçam realmente ter mais volume. Por isso eu fiz mostrando a parte de trás, e também de dentro das mangas do sobretudo que ela tá usando. Também adicionei uma dobrinha ali onde os braços selecionam, que seria o ponto onde as dobras surgiriam nesse caso aqui. E no geral é isso. Muito obrigada por enviar seu desenho B-Bom 042, e vamos pro próximo. O desenho 2 é do Plowsheet, eu acho que é mais ou menos assim, mas esse daqui não tinha nenhuma descrição sobre ele, mas como eu achei o visual bem interessante, acabei pegando pra tentar colocar no meu traço também. Ele me lembrou um dos personagens que eu criei pra missão Kugus, mas que eu ainda não finalizei. É um dos guardas do reino e que tem uma cabeça tipo essa daqui. Então acho que por isso que eu escolhi ele também. De cara, uma das coisas que eu mais curto aqui é essa espécie de máscara de corvo. Não sei se é a máscara dele ou se ele é assim mesmo, mas eu gostei muito disso aqui. E esse visual longo e fino, em contraste com a cabeça super redonda, ficou muito legal também. O legal é que o Plowsheet já postou uns outros desenhos do servidor, e ele tem uma linha parecida que eu gosto bastante. Então eu não pude deixar de escolher agora pra desenhar. Ali pro meu, eu tentei também manter o máximo do personagem. Mantive a pose 3 quartos, e a proporção das pernas longas e o tronco mais curto. De restante, foi mais trazer aquela noção de volume pro desenho, que eu até falei nesse vídeo aqui que vai estar aqui no card. Que é aquela ideia de imaginar cilindros, e a posição deles aqui no espaço. E eu vou precisar ter isso aqui bem definido e pensado, pra na hora de colorir, eu saber exatamente que formas eu tô sombreando, pra passar o melhor que eu consigo hoje, na hora da pintura, pra que ele fique o mais tridimensional possível. Por isso, essa parte aqui do sketch é muito importante. Quanto mais definidinho tiver isso aqui, melhor depois. No caso aqui, por enquanto tá só no sketch, mas depois, eu faço uma linha final e limpinha, antes de colorir. O terceiro desenho é do Veloce Gui. Esse é um desenho que ele fez pra participar da missão espacial, criada por um dos membros do nosso servidor. Só pra explicar, lá no nosso servidor os membros podem criar desafios e propor uns aos outros. E esse é um recente que tava rolando por lá. O Veloce Gui aqui fez o dia da comida espacial, e esse é o Gustavo com um cupcake do cosmos. Nome muito criativo, apesar dele ter dito que tava sem ideias pra comida. Bom, pro meu redesenho, eu resolvi completar o corpinho dele, pra explorar um pouco do potencial de uma roupa de astronauta, ou algo parecido. Então, meu, que eu fantasiei umas coisas aqui um pouquinho. Uma coisa legal que eu vi assistindo o Papai Abô outro dia, era um personagem que tem uma bolha em volta do corpo dele todo. E me veio a cena aqui do Gustavo, com roupa de astronauta, comendo, mas não comendo, o cupcake do cosmos, mas lambuzando somente o vidro. Acho que ficaria legal também. Aliás, eu gostei muito do visual dele, e o cabelo tá incrível. E vamos pro último desenho, que é o do Nano. A última vez que eu fiz um desenho inspirado no desenho do Nano, foi esse aqui que tá logo aqui no card. Pra quem ainda não viu o desenho no mangá, tá aí um dos vídeos que eu tava experimentando fazer isso novamente, depois de tanto tempo. Inclusive, eu gostaria de fazer mais vezes aqui no canal. Eu vejo no estilo do Nano, essa tendência aqui puxa mais pro mangá. Eu gosto da linha que ele vem seguindo, os avanços tão enormes também. Escolhi o Purple, que tem cara de muitos amigos, pra rabiscar aqui hoje. Eu acabei não fazendo o corpo todo, mas se de repente ele for escolhido, eu talvez complete o restante. É que eu achei que essa parte aqui da cena, ficou legal. Então, a gente vai vendo. E o que eu gosto mais, quando eu pego desenhos assim, estilos diferentes do meu, é que eu posso experimentar aqueles estilos guardados desde quando eu comecei a desenhar. Ou mangá ou comics, que era algo que eu desenhei durante um tempinho aí. E aqui só vinha na minha cabeça, algo bem exagerado mesmo, tanto na expressão, como nos traços dele. Acho que combina bem pro estilo de traço aqui que eu tô trabalhando. Mas sempre eu tô fazendo uma mistura de tudo que eu gosto, então, eu acredito que não tem bem um estilo definido, e sim umas misturas que às vezes puxam mais pra um lado do que o outro também. Eu transformei ele de mais jovem pra um pouco mais velho, porque assim a gente tem desenhos bem diferentes pra escolher. E o bom aqui é que eu também já tenho cores bem definidas ali pra colorir depois. Bom, mas agora como é que faz pra votar? Eu vou lançar agora na comunidade do canal uma votação entre esses quatro desenhos. Dá uma olhadinha lá direito pra eu escolher o desenho errado. O que tiver mais votos, eu vou pegar pra gente colorir, e eu vou mostrar algumas coisas que eu faço pra colorir os meus desenhos atualmente. Combinado? Então, deixa aquele like pra gente se curtiu o vídeo, compartilha o vídeo pra mais gente votar também, e querer participar desses desenhos pra eu trazer mais disso aqui pro canal. Não esquece de passar lá na comunidade do canal, aqui no YouTube mesmo, só pra votar no desenho que você achar mais interessante pra gente colorir num próximo vídeo. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho